E aí família tudo bem para vocês meu nome é todo morando dele meu hoje pessoal estamos aqui para um vídeo que é abrindo minha noticinha para então então mais certo você tem que deixar o seu seu like e se inscrever aí embaixo você tá muito calo vou abrir aqui a janela não vai tá muito tarde deixa eu ver o saco tá então vamos abrir a gente escreve nos comentários vou mandar um vídeo assim aí se inscreve lá nos stories lá vocês escrevem lá e aí vocês comenta assim se vocês querem ver aqui vai vindo mais coisa é muito legal tá gente tá difícil pausar aqui para não ficar muito e aí tá gente eu vou precisar de uma foto por favor gente do céu a gente acha que vocês não vão ver direito e aí já voltei agora vamos começar com o coitado como abrir O olho já está vindo muito Olha que legal Olha que legal Olha que legal Ai aqui tem uns pratos Mas eu vou abrir Vou deixar a caixa aqui Olha que legal Com tantas cores Que demais Tá vou abrir Por aqui Nossa É melhor Não é melhor rasgar Depois Eu guardo aqui no saco Vou deixar aqui Para tudo guardar Olha que legal Tem até uma fatinha Para cortar Tem as sódio O que é isso Nossa gente Nossa É muito bom cheiro de maçã Para ele Ai quero Nossa Dá vontade de comer Mas não pode Estou querendo saber O que é isso Ai eu acho que é aquele lá Que faz assim Tá Agora vamos abrir as maçãs Vamos abrir essas pequenininhas aqui Essas coisas aqui Primeiro Que demais Eu não posso confundir Uau Que linda Oi gente Esse é Play Doh Agora vamos Isso aqui Isso aqui no cap Foi Traz do sonho Do terra Essa grande Eu já sei Olha Pai Vou fazer uma ponte Ai que legal Isso daqui vai ser a transição Deixa eu tirar Ah não Não tem como Depois eu tiro Tá Que demais Depois eu procuro a foto Tá Ai eu coloco na transição Do vídeo Tá Agora vamos começar A gente vai com qual Acho que A gente começa com esse Mas vamos abrir as maçãs Qual que a gente vai começar Hum Tô pensando A gente Tá Arrumando As coisinhas Não sei Vou começar Com essa daqui Essa daqui Deixa eu tirar Pra gente Abre Ah que cheiro bom Olha a maçinha Ela tá aqui É cachorro Deixa ela aqui Que ela quer ficar aqui Né Comigo Oi Clube Olha a maçinha Play Doh Tirar só um pouquinho Olha Clube Vai destruir os enfeites Natal Vai destruir a árvore Não pega minhas coisas Não pode pegar Vai destruir ele Pegar um pouquinho Vamos Fazer Quer fazer Pra ser Parte do vídeo Clube É É gente Depois eu vou criar Um canal Pra eles Gente Como que eu vou limpar Depois Tudo isso É Minha casa Já é Um Brilho Já é Um tanto antigo A gente mora Desde o dia Que é meu pai Que dá Meu pai E minha Deixa eu pegar mais Vou pegar Ué A Chloe tá aqui Debaixo O que ele tá fazendo Gente Vou amassar aqui Mastrinha Peidão Pestrinha Peidão Não pode ser muito grosso Eu acho Porque aí não vai caber Isso daqui é o que? É bacon? Deixa eu ver aqui na foto Gente Aqui tem Será que tem alguma coisa atrás? Estranho Deixa eu ver aqui Ah Que é batata Estranho Deixa eu ver Eu não tenho Dessas coisas Acho que é alguma coisa Vai ser daqui Não Não é uma pizza Ah É uma pizza Tá Eu entendi Aí Aqui tem várias coisas Pra colocar Gente Ai gente Que legal A primeira coisa Que eu mostro Pra vocês Aqui Na print Pra vocês Nossa Que legal Tá Agora Como já tá pronto Vou fazer aqui Minha pizza Então Mas como que eu vou fazer Toda essa massa Tirar um pouco Vou dar o resto Pronto A gente coloca as coisas Por cima Aperta Assim Pronto Aí a gente vai amassando Pra ficar bem Assim Bem fofinho Né Gente Ela Faz muito tempo Que eu não mexo com massa Então aí Não sei direito Como faz as coisas Já esqueci Pronto Agora como eu tiro Eu lembro que pegava Olha Que fofinho Deixa eu mostrar Olha Olha que fofinho É Minha primeira obra de arte Deixa eu guardar aqui Ó Pra não gastar Agora Temos na nossa pizza Eita Coloca aqui no pratinho Vou comer Delicioso Vou deixar aqui Vou mostrar Que eu fiz A primeira arte Deixa eu ir aqui No pratinho Ah Eu acho que é uma panqueca Gente Não fez direito Mas tudo bem Eu acho que é uma pizza É uma pizza Como eu vou tirar Assim Ah não É com o dedo Tira Pois não Tá Agora Que a gente já usou essa A gente vai deixar Aqui desse lado Agora Essas Eu acho que eu vou fazer Agora Um Deixa eu ver aqui Como faz direita As coisas Tem que ver Né Peraí Eu acho que é aqui dentro Aqui dentro Tem umas formas Acho que agora Eu vou fazer um hambúrguer Aqui dentro Ai Aí eu vou ter que usar Essa parte primeiro Aqui tem umas coisinhas Tá Vou deixar aqui Na frente Pra poder ver Como faz Acho que tem que fazer Dois Tá Com essa massinha Tá Deixa eu fazer Com essa massinha Aí Vou usar você De novo Vou usar bastante Gente Eu sei que vocês Querem ver Mas Tudo bem Vou mostrar Ah não É brinquedinho Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui Gente Tá aqui Eita Acho que preciso Mais massinha Mas Tudo bem Não gente Acho que eu não posso Tem que precisar De mais Não gente Eu não posso Gastar tudo Não vai dar Pra fazer As outras Coisinhas Ó Tô vendo aqui Essa imagem Tá Agora Agora A gente Vira E Fecha Agora Vamos ver A transformação E não Dei nada Olha Que fofinho Caiu Ó Vamos fazer De novo Quero ver Ai gente Não consigo Fazer duas Coisas No meu Tempo Meu Deus Gente Eu queria mostrar Sim Mas não tem Como Peraí Eu preciso Abrir De jeito Não consigo Abrir Com uma mão Ai gente Não dá Abrir Tá Abrir Deixa eu fechar Aqui De jeito Abre Ai gente Vai ter que soltar Vocês Olha como ficou Bonitinha Essa daqui É a parte De baixo Vamos já Montando aqui Agora É O maço Gente Eu vou abrir Aqui Ai gente Não posso Virar Do outro lado Gente Eu não sei Se vocês Estão me vendo Eu estou vendo De uma outra posição Tá Estão me vendo Tá Eu vou ter que Abrir Eita Eu já vim Com Colar Tudo Agora eu vou mostrar Para vocês Ah não É assim Aqui Eu vou pegar Aqui a massinha Acho que agora Preciso de um monte Preciso de um monte Ai gente Hum Tá muito Difícil Gente Vocês ouviram O barulho Lá fora Nem sei O que fala Ai gente Acho que eu estou fazendo Tudo errado Não é assim Ah tá Vai Agora Assim De vez 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 Ah Tá difícil Porque é muito Uma massinha Olha Tá desbordando Aqui Gente Agora eu vou mostrar Do outro lado Então Deixa eu ver Pra vocês Olha É nem assim Gente Vou tirar Essas partes Assim Deixa eu colocar Aqui dentro Ah não sei Por que Eita gente Eu não fechei Os tampos Deixa eu fechar Ó Agora a gente Coloca aqui Em cima Estão fazendo Hamburro Gente Eu não sei Quantos minutos Vai dar Esse vídeo Porque eu tô Curta Agora é O queijinho Mas onde Que eu faço O queijo Aqui não tem Pronta Forma Do queijo Vamos ver Aqui Três Gente Como eles Fazem o queijo Eu quero Saber Como Esse Queijo Ah Eu acho Que o queijo É com esse rogo Mesmo Tá Tá Eu quero Esse daqui Tá Abrindo Cor Ai Que sal Olha Que lindo Esqueci daqui Não precisa De muito Muito Não Ai Tirar A placa Florentina Aqui Ai Depois Eu faço As batatas Colocar Com O Hamburgo Ai Eu não sei Se dá Pra fazer Coca Ai Aqui Não tem Como fazer Coca Cadê 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 O rolinho Aqui Ah Por isso Que serve A faquinha Pra cortar É Pronto Nossa Eu tô destruindo Tudo Corta Bem Nossa Carta Que é boa Que é boa Testeira Os restos Coloca Aqui Dentro A espécie De vez A mais Ela Como faz Uma pizza Aqui no Jô Aqui no negócio Aqui não tem pizza Tá bom Ai A gente coloca Aqui Acho que ficou Muito pique Um pouquinho Maior Tá Tudo bem Fizemos Nosso Queijo Agora Deixa eu Virar Atrás Tá Agora É Isso Agora É Esse De novo Como faz O tomate Tomate Eu acho Que não faz Aqui Tomate Onde faz O tomate Gente Eu acho Que não Era uma pizza Era um tomate Tá Tudo bem Fazer Como se fosse Uma pizza Uma pizza Lata Anime Uma coisa Um 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 Aqui, ó. Certinho é esse. Chá, campinha, para não estragar. Chá, campinha, para não estragar. Agora o alface, depois é a última parte. Gente, tô ficando malar, vamos aqui. Deixa eu... Gente, já vamos acabar o vídeo, porque esse vídeo não pode ser muito longo. Gente, eu vou fazer o alface, já bom. Gente, já fiz o alface, vamos colocar. Agora, o grão final, né? Gente, olha o nosso hambúrguer. Que legal, gente. Olha, que legal. Então, agora vamos fazer as batatas fritas. Eita, que eu usei uma parte aqui. Eita, que tá caindo. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Agora é esta. A gente guarda tudo aqui. A gente pega a massinha, coloca um pouco aqui dentro. Precisa de massa. Mais um pouco. Pronto. Agora, a gente vira. Filado e... Olha só, gente. Ó, tá saindo? Meu Deus do céu. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha, fiz um monte de batatinha. Quatro batatinhas. Batatinhas. Vou fazer mais. Deixa eu pegar aqui. Para... 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 Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Fizemos um hambúrguer com batatinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Para se inscrever aí embaixo. Agora, se eu tenho. Se eu ver, beijão. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até os próximos vídeos do nosso canal. Tchau, tchau.